Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo pra falar de dois clássicos que teremos hoje né pessoal, desculpa aí dois clássicos que teremos hoje, Fortaleza e Ceará e teremos Bahia e Vitória, teremos Bavi então vamos trazer aí um debate sobre esses dois clássicos de hoje em uma brincadeira, eu quero brincar com o torcedor do Bahia né, porque o Bahia não gosta de falar a palavra vitória não mas eu vou fazer uma pergunta pra você torcedor do Bahia, tem algum torcedor do Bahia aqui? eu pergunto aqui ó, por que o nome do clássico é Bavi? responde aí, por que o nome do clássico é Bavi? pra você torcedor do Bahia que não gosta de falar a palavra vitória chega a ser engraçado né, então teremos aí Bahia e Vitória na Fonte Nova vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta da tabela se você olhar a classificação também você lembra né? o ABC foi buscar o resultado lá não foi? de 2x0 foi buscar um 2x2 mas isso mostra um problema na defesa do Ceará que vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos apesar de no último contra o Ferroviário ele ter 1x1 né, a partida de volta e ali o Mancini elogiou a defesa né? mas antes disso era uma sequência de 2x3 jogos por jogo né Mari? é, exatamente, ali depois do jogo contra o Ferroviário agora o Mancini elogia a defesa né? ele fala sobre o comportamento defensivo mas tem sido uma questão mesmo mas se a gente observar até mesmo os destaques o time vai tentar jogar em velocidade contra-ataque até porque é o Fortaleza que é um time que normalmente o Fortaleza ele sabe fazer as duas coisas sabe jogar em contra-ataque, mostrou isso na temporada passada e sabe ser o dono da bola também já mostrou nos trabalhos anteriores do Voivoda no próprio Fortaleza mas olhando de novo para o Ceará você tem que explorar a velocidade do Eric Pulga né? é que está num grande momento nas duas competições exatamente, o Mancini ele recentemente deu uma declaração ele foi jogador do Ceará ele disse, entendo o DNA do Ceará que é um time que gosta da transição o torcedor gosta de um time veloz é de um time de transição rápida e ele está preparando a equipe para isso só que o Fortaleza, nessa temporada no jogo contra o esporte, aquele trágico jogo contra o esporte depois do jogo obviamente que aconteceu o Fortaleza teve menos de 40% de posse de bola contra o esporte jogou todo retraído para tentar sair no contra-ataque vai ser um jogo de especulação porque o Mancini tem essa característica acentuada e como você falou, o Voivoda gosta também das duas formas então vai ser um jogo de estudo e isso ficou muito claro no clássico rei do campeonato cearense que foi um clássico eletrizante de muitos gols porque foi um jogo de trocação a necessidade do Ceará vencer o jogo para poder voltar a área de classificação o G4 da competição está muito próximo porque é um grupo contra o outro mesmo que o Ceará vença pode não entrar na zona de classificação porque os outros times também jogam não está tirando ponto, exatamente mas a necessidade de vencer o jogo para entrar na zona de classificação e olhando também para os dois clássicos rei do campeonato cearense vai ser um jogo onde o Ceará vai se expor um pouco mais e isso deixa o jogo bem interessante e é um cenário até parecido com o do Bavi porque o Bavi também foi um jogo muito movimentado na primeira fase do estadual ali 3x2, não 3x3, mas 3x2 mas também um jogo com muitas expulsões como foi o jogo no Ceará e agora, de novo, os dois times se enfrentam não é, Elton? e para aquela sequência ainda já prevendo decisão no campeonato baiano e ainda campeonato brasileiro porque é logo no início do campeonato brasileiro na terceira rodada na terceira rodada o overdose de Bavi, gostoso que bom que maravilha o interessante é que já tivemos anos em que tivemos apenas dois Bavis o ano inteiro um pela Copa do Nordeste, um pelo Baiano não se enfrentaram nas finais das duas competições o Vitória não chegava numa final de baiano há muito tempo há quatro temporadas vão se enfrentar agora na final de 2024 e o Vitória vive a mesma situação que vive o Ceará no clássico contra o Fortaleza é um time que precisa vencer também para se manter numa zona de classificação e não depender dos últimos jogos porque o Vitória também tem sofrido demais na Copa do Nordeste é claro que com o retorno à Série A o investimento um pouco maior o respeito dos adversários você começa a olhar um adversário de Série A vencer o Bahia foi importante para o Vitória também isso para a autoestima da equipe foi espetacular até pelo discurso dos jogadores até uma coisa meio que de afirmação contra o dinheiro contra o investimento a gente está aqui pela camisa dá um tom diferente para o torcedor que acompanha a gente participa do eu e o Otto estamos juntos no Rolou Melão toda semana inclusive hoje vamos gravar e acho que foi o Zupac que falou uma frase que ficou na minha cabeça que falou puxa é verdade o Vitória está carregando um rótulo de assim eu preciso provar para os outros que eu não sou o já rebaixado isso da próxima edição de campeonato brasileiro e eu acho que jogar como jogou contra o Bahia talvez não tenha provado para os outros mas talvez tenha provado internamente a gente tem força e foi uma resposta interna legal só que só que tem outro lado né o Bahia também sentiu isso e esse outro lado é bem interessante o recorte porque o Bahia vinha de um bom momento enfrentou o Vitória perdeu e voltou a ter um bom momento e voltou a ter um bom momento quer dizer foi ali um hiato esse jogo acaba sendo algo também para o Bahia muito importante para vencer o jogo o Bahia tem uma vantagem boa para o Fortaleza vai manter a primeira posição mesmo se perder para o Vitória tem duas rodadas tranquilas para garantir a classificação em primeiro lugar isso dá vantagem nos mata-matos porque é jogo único e jogo em casa mas esse jogo é importante também para mostrar que você está enfrentando aniversário de Série A você está enfrentando o seu maior rival e o jogo é na Fonte Nova infelizmente na Bahia há muitos anos torcida única no Barradão foi torcida única na Fonte Nova também será torcida única e jogar com sua torcida 100% da sua torcida cria uma responsabilidade muito maior porque pareceu no jogo no Bavi do estadual que o Bahia tinha total controle do jogo e em alguns momentos baixou a sua rotação e o Vitória muito intenso o Vitória com a sua torcida 100% da sua torcida acabou virando o jogo teve expulsões é claro mas acabou sendo um jogo diferente para o Bahia e esse jogo trouxe uma lição para os dois e que é aquela história o Vitória não entra rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro e o Bahia ainda não está pronto para brigar com os grandes porque ainda não venceu um jogo de Série A e a torcida na orelha agora pode exatamente não deixar esse ritmo baixar e não dar mole daqui a pouco tem as finais do Baiano e o Série sempre tenta puxar para isso foram resultados espetaculares no estadual começando pelo mercado que o Bahia fez mas o Série sempre puxando assim calma para não elevar muito essa expectativa justamente por conta dos resultados do estadual e a gente fala desses grandes jogos nesse início de temporada seja pelo estadual ou pela Copa do Nordeste que é o que o Marra fala o que vale no fim das contas acaba sendo um clássico pelo tamanho do teste o tamanho da expectativa que a gente tem como vai ser esse Fortaleza na temporada por exemplo o próprio Bahia pelos investimentos não que eles são definitivos mas esses jogos podem apresentar até para o técnico aquela liçãozinha opa isso aqui não está funcionando isso aqui funcionou intensidade atenção tudo isso que ele precisa consertar para a temporada e aí sabe o que funciona o Tassiano na função nova dele jogando mais à frente o Alejandro quantas vezes a gente abre aqui o programa com o gol do Tassiano do Alejandro do Eric Pulga e do Pikachu e o Osvaldo também direto está aqui né o Osvaldo também o Osvaldo está direto aqui então a gente já tem já tem pronta essa abertura do programa de amanhã com esses personagens porque chance grande deles aparecerem hoje de novo existe é claro que são quatro times com características bem diferentes a gente vê o Bahia com um time com muito mais posse de bola de construção um quarteto de meio campo bem interessante o Caio Alexandre e o Jean Lucas se entenderam muito bem o Cauli e o Everton Ribeiro nem se falam o Cauli até deu uma entrevista recente que é muito fácil jogar com jogadores inteligentes porque você ganha tempo no entrosamento e isso acabou sendo importante e aí obviamente que esse quarteto constrói muito para quem está na frente o Everaldo tem entrado e saído aliás o Everaldo tem muitas vezes jogado como atacante pelo lado do campo justamente porque um volume é tão grande de jogadores entrando na área é que ele acaba saindo tem o Biel também e o próprio Ademir o Bahia tem uma característica diferente da do Vitória o Condé gosta muito desse jogo de transição tentou começar a temporada construindo mais hoje em dia é difícil não ter outro jeito não tem e quando tentou não teve sucesso porque não é um time talhado para construir com defesas fechadas é um time para chamar a defesa chamar o adversário para o seu campo de defesa e sair em contra-ataque e agora com experiência o Luan não vai ser titular desse time do Vitória na temporada o Luiz Adriano talvez seja o jogador para referência na Série A e você tem o Everaldo o Everaldo do Vitória ex-américa mineiro que está lesionado que é o cara dessa característica de transição e Fortaleza serão um pouco mais parecidos Fortaleza tentando até construir um pouco mais mas é um time bem híbrido nesse sentido talvez é o time que tem mais repertório justamente pelo tempo de trabalho do Voivodo Elton continua aqui com a gente sentou no sofá não sai nem a pau já era a conta dividiu até a conta do almoço hoje vai ser do Elton tá Marra? você está convidado não por ele por mim mas é ele que vai pagar eu sou convidado e eu que pago a conta sim eu que pago a gente tem que pagar no aniversário nunca vi isso sabe quem também está convidado pela ESPN Lionel Messi pode acreditar ele paga máximo respeito então tá aí pessoal foi o debate falando dos dois clássicos de hoje Fortaleza e Ceará Bahia e Vitória tem tudo pra ser dois jogaços aí pela Copa do Nordeste gostou do vídeo? deixa o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol Futebol Futebol